my oi senhor polícia posso me aproximar aí? mi umko a BECCA said calma, calma, calma disruptive calma esse cara roubou lá perto de mim aquele cara ali aquele cara Roubou esse carro lá perto de mim eu sou testemunha ok ok Se vai precisar de... Vai lá na... De lá, a gente já... Temos... Beleza, beleza, policial Meu nome? Meu nome é Tonhão Tonhão, ok, Tonhão Lá a gente Temos o senhor, ok? Tudo bem É um pouco louco da cabeça Tranquilo Entendi o que ele falou Mas se eu vou ir lá pra DP Pode me soltar Tá travando um pouco, hein Eu ainda não tô com o PC ainda, hein Calma, esse que é o PC velho Então eu vou cortando pra não ficar travado Deixa eu dar uma zoada ali, aquele cara Queria dar uma zoada nele, mano Aquele cara ali, eu tava com meu carro lá com cobertão Do nada ele ficou batendo no meu carro, mano Aí tinha um carro lá parado, ele foi e roubou, velho Ele pegou e roubou, tá ligado? Aí esse carro aí, ó Ele roubou esse carro Não sei quem pegou esse carro aí agora O cara pegou o carro, mano Olha a ideia A polícia nem pediu, mano Nossa ideia, tio Vou dar cinco minutos Beleza, beleza Fica tranquilo, fica tranquilo Tá indo lá, hein, policial Lá, hein Vou esperar vocês lá, hein Vou esperar vocês lá, hein O que que o senhor, o senhor tá precisando de alguma coisa? Não, vou falar que eu tô Vou esperar os senhores lá Pra poder denunciar esse cidadão aí Ô, Zé André, mandei você andar, João Volta aqui Caralho, ganhei 10 mil salários Tá louco de entorpecente, não tá vendo a viatura Tranquilo É um trouxão esse cara aí, mano Cadê a viatura? Entra no carro aí, seu trouxa Eu vou te denunciar ainda Você vai ficar muito tempo lá Joe, vem aqui, mano Eu tô mandando você andar Respeito policial aí, rapaz Respeito policial, mano Cadê a viatura, senhor? Já que você tá louco aí Já que você tá louco de Charlie 5 Você vai entrar no carro que você roubou ali Você vai vir comigo, entendeu? Eu tava fazendo um test drive nesse carro Mentira, mentira Era verdade, senhor Mentira Tem que pegar esse cidadão aí Já que você não tá vendo o carro Você vai entrar dentro do seu carro que você roubou Vem aqui comigo Eu vou lá na DP denunciar ele, mano Eu vou dar aquele cortezinho porque vai travar muito Aí eu volto pra lá Tudo bem, senhor Só tô trancando aqui a moto Ok, ok Vou tirar o capacete aqui Vamo lá, vamo lá Meu Deus, só travando muito Então, Ian Se o senhor quiser Colocar uma Máscara Não, não Tem medo daquele vagabundo não Vamo lá Tem medo dele não Tem medo dele não Tem medo não? Vamo lá Eu vou tá aqui pedindo sua RG Pra colocar no nosso sistema Que o senhor Que a gente tá vendo o sistema aqui De Quem já foi preso Quem não foi Quem é réu primário Pode tá me liberando sua RG Vou pegar no bolso aqui, viu Ô Ô Ô cidadão E passa sua RG Pode falar Oi Que? Calma aí, vou passar Calma Vamo do Virar aí Pro mesmo aqui Meu RG aí É esse mesmo Oi É não Vou dar uma olhada aqui Manda ali Eu passei meu RG Sim Sim, sim Eu tô vendo aqui Vão ser 10 anos de prisão Só pelo Só pelo 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 desacato Autoridade Mais 3200 de multa E eu tô somando aqui o resto Só um minutinho aqui Ô 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 Tá Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô e aí foi cidadão aí sim eu tava parado com meu carro lá ele pegou a moto dele ficou batendo no meu carro eu pedi para ele parar ele continuou aí depois ele não satisfeito não satisfeito ainda ele foi roubou aquele carro aí ficou batendo de novo no meu carro aí se vocês chegaram lá na hora e ele deu fuga mais uma atuação então para ele então vamos lá ele vai estar sendo atuado por desacato por no caso é resistência à prisão no caso ele fugiu e eu não fiz isso não senhor foi sim resistência à prisão ele vai ser por roubo de veículo que são mais 15 anos não já dão 30 anos na pena dele ele tem direito 30 mil de fiança se você quiser pagar e também tem mais a mudando a patrimônio aqui só um minuto tudo bem senhor muito obrigado aí 30 anos na cadeia quantos minutos muito obrigado aí bom bom descanso aí é rapaziada meti ele ia caguetar sem lá no rapaz né caguetar sem o cara ficou batendo no meu carro mano falando corvete cara tava de cg batendo corvete aí se ferrou por ele chegou na hora só que eu não tava gravando chegou na hora pegou ele pegou não ele deu fuga a polícia foi atrás pegou ele bom agora vou dar pausada aqui se acontecer alguma coisa eu volto se não seu esse vídeo acabou por aqui o vídeo desse tamanhozinho mesmo vai demorou então espero sem gostar muito tranquilo policial muito obrigado aí beleza qualquer coisa aí fica para ligar para um 90 então até daqui a pouco ou valeu falou fui hein demorou já volto e aí e aí e aí e aí e aí e aí